Salve galera, tudo beleza? Neil Haider aqui trazendo mais um vídeo, um vídeo informativo para vocês e algumas novidades que tivemos na dashboard do Xbox One e Xbox Series uma trazendo um benefício ótimo em relação à conexão ao molding que você usa atualmente e vai ajudar bastante a aumentar a sua taxa de download e ping, seja em jogos online vou dar um apanhado para vocês como que vocês vão utilizar ali e algo que a galera pede muito ali são as conquistas secretas da Xbox Live também teve um update massa ali para facilitar a saber quais os requisitos que tem em conquista secreta sem você precisar acessar um site, um True Achievements ou um YouTube da vida vamos lá para o console, então galera que eu vou mostrar tudo para vocês, acompanhem o vídeo é isso aí galera, já estamos aqui no Xbox lembrando que eu sou o Insider né, eu sou o Insider Alpha Skip Ahead eu não sei se essas funcionalidades já estarão para quem não é né, para todos os usuários mas não esquenta a cabeça, e isso aqui vai chegar para todos no futuro né, mesma coisa que a nuvem até que demorou né, para chegar para todos lá aqui na época do que estava no Game Pass, se jogar algum jogo na nuvem não aparecia né esse executar para todos, mas hoje em dia está para todos já primeiramente chega para o pessoal testar né, os alfas vamos iniciar aqui então com o título do vídeo é QoS, o que que é o QoS vamos aqui, você entra em configurações aqui mesmo, normal né, vou pegar o atalho para vocês mostrar aqui configurações de rede, vocês vão em configurações avançadas configurações de marcação QoS que foi disponibilizado agora, tem duas opções agora para vocês colocarem aqui, que vão ajudar demais, a marcação DSCP habilitada, isso aqui envolve, conexão por rede cabeada né, por modem, o que que isso aqui vai consistir em fazer é, isso aqui vai deixar habilitado no teu modem, como se teu Xbox fosse prioridade no caso né pra mim até não preciso deixar marcado, porque eu vou até dar um teste depois que aqui em casa só eu uso a internet, tem uma internet de 600 MB aqui isso aqui é mais para quem divide a conexão, se tem alguma irmã que está assistindo Netflix, se tua mãe está baixando alguma coisa uma receita de alguma coisa na cozinha, o pai está assistindo streaming na sala, daí você deixa marcado né, que isso aqui vai preferenciar a conexão que você tem no Xbox né, seja baixando um jogo, seja no jogo online e isso que vale também para a marcação WMM habilitada, isso aqui é para quem joga em rede Wi-Fi né, se tem o Xbox está longe do seu modem em si ali, você marca isso aqui, e isso aqui vai dar prioridade para o Xbox também via Wi-Fi né, que hoje em dia, jogar via Wi-Fi eu não curto né, eu sempre estou acostumado a jogar via cabo né, cabeado, para não perder nada de conexão, por exemplo, quem joga no Wi-Fi aqui, ele perde um pouco de velocidade de download, deixa isso marcado que vai ficar a velocidade certa né, ele não vai priorizar tipo conexão com o celular, alguma coisa que está chegando mensagem do teu WhatsApp, alguma coisa que está baixando, baixando um áudio no Whats ali né, o console é muita banda né, o Facebook da vida, que fica funcionando em segundo plano né, você deixando marcado isso aqui, aí ele vai priorizar a tua conexão né, e aí eu, praticamente todos esses modems atuais aí, um D-Link da vida, os modems Huawei né, que eu uso aqui também né, é da Night Claro que eles dão aquele modem, uns D-Link da vida aí mais atual, vai ter tudo automático já, via modem essas coisas, não vai precisar fazer nenhum setup ali para configurar, deixem marcados os dois se quiserem, eu não vou aplicar aqui, senão ele vai resetar meu console né, vou deixar assim mesmo e tá de buenas, outra parada aqui, dando seguimento ao vídeo, questão de conquistas né, por exemplo, aqui eu estava jogando Black Ops 3 com os brothers aqui agora há pouco, já vou usar ele como exemplo aqui, por exemplo aqui ó, deixei até favoritado antes de gravar esse vídeo, conquista secreta, se clicava aqui ó, você não sabe o que tem que fazer né, para habilitar aqui vocês já vão ter um spoiler aqui já né, agora, isso aqui chegou já para galera, uma coisa que bastante pessoas pediu né, revelar detalhes, tá aqui ó, só clica aqui e agora pronto você já sabe o que você tem que fazer, sem precisar ver True Ativement, sem precisar pesquisar né, a lista de conquista full, completa a campanha realista, você pode ocultar de novo se você quiser só que serve mais para jogo que tem campanha né, para evitar spoiler alguma coisa, mas é bom você saber já o que você precisa fazer nessa conquista, aqui não tem spoiler nenhum né, só conclui a campanha, só com um exemplo aqui né, matar estalons com uma detonação de granada, só coisa do jogo mesmo lembrando que todos os jogos que tem conquista secreta, você pode fazer isso aqui ó, aqui as outras não, acho que não tem mais nenhuma secreta, coloquei só as que precisavam né, só as em cima ali mesmo, aí você vem aqui, desbloqueia, vê o requisito né, que você precisa fazer aqui ó, em Revelations a chave deve ser aberta, aqui é tipo um spoiler né, o final do mapa de zumbis né, mas não dá nada, você pegar ali sabendo o que você tem que fazer né verifiquem nos seus aí se está ativo isso aqui né, não sei se vai estar ativo para todos né, agora chegou acho que ontem e hoje para mim isso aqui quem quiser ser insider tem um aplicativo aqui ó, Xbox Insider Hub, vou até dar uma piada aqui com vocês aqui, se darem o olho para o vídeo não ficar muito curto né aqui vai ter as prévias né, os anúncios, as atividades, o perfil, por exemplo, meu perfil é level 30 já, eu tô praticamente 5 anos já, 4 anos e 9 meses no serviço aqui, muita coisa já aqui vai ter tipo as pesquisas para se fazer, você pode entrar em prévias aqui ó, já jogar um teste do Grounded aqui que vai sair né, Minecraft sempre coloca umas coisinhas né, você ganha aqui ó, a camisa do Insider né, coisa que está aqui, legal isso aqui ó aí você responde as perguntas aqui nas coisas para se fazer ali, prefere o tema claro ou escuro? eu prefiro o escuro, você responde de acordo com o que você quiser aqui né vamos só fazer uma quest capidinho, só para pegar um ponto aqui para exemplificar para vocês né vai fazer bem rapidinho aqui ó, você ganha um pontinho ali né, para upar ali né você vai fazer isso direto, não é sempre que aparece nessas quests, ganha 5 pontos aqui daí você vê a única que está no console né, skip ahead aqui ó vamos ver se vai aparecer as outras aqui não, não é aqui não, gerenciaram aqui não ó aqui ó, tem todos esses anéis, se vocês entrarem no programa Insider, vocês vão iniciar no Omega, depois no Delta, depois no Beta e depois o último aqui né você pode sofrer com bugs né, atualizações frequentes, essas coisas, mas você pode testar os bagulho antes ali né é legalzinho, estou usando uns 5 anos já, nunca tive muito problema ali é uma dica para vocês, caso vocês queiram usar o Insider, até ia fazer um vídeo separado sobre isso mas não é muito útil, muito relevante beleza, testem essas novidades aí galera, vejam como está no de vocês aí, se vai aparecer se está disponível já né, eu não sei né, porque tem que perguntar para a galera ah, está disponível no teu o meu já está aqui, eu já estou dando em primeira mão essas coisas legais aí né melhoria de conexão, melhoria do sistema de conquistas né essas coisas assim é sempre, é sempre válido né, sempre útil e vamos torcer para chegar mais coisas né quem quiser me adiciona aí, a minha gamertag está aí ó adiciona a galera sempre, geral vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, sem corte, sem nada se este vídeo for útil, manda para alguém aí, que não saiba dessas coisas, esteja meio fora de órbita né beleza meu segundo vídeo de hoje, acho que vou postar esse hoje ainda ou amanhã se tiver dois vídeos eu postei hoje, se tiver um eu postei no outro dia né aí fica o critério de vocês aí, analisar ative a sineta do canal aí, sempre esqueça de falar isso daí as vezes o youtube não entrega vídeo para a galera, isso aí é uma merda né mano se inscreva no canal aí, dê uma curtida, um like para dar uma força e tamo junto galera, até o próximo vídeo fui